Olá, estamos de volta com Força Total e é claro, a gente já começa pedindo para você se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar sempre atualizado, deixa o seu like e aproveite para compartilhar tudo do canal, fofocando com você. Feito o pedido, vamos ao que interessa. Gilberto e Fiuk planejam indicar Vitube no paredão, tem que ser ela de cara. Fiuk e Gilberto conversam sobre o jogo durante a festa do líder no BBB21. No papo, Gilberto disse que tinha um plano e revelou ao cantor. O pernambucano afirmou, caso um dos dois seja líder, deve colocar Vitube no paredão. Quem não vota em tu de primeira opção hoje e quem só vota em tu de primeira opção hoje, só vi. Ela me disse que se ela ganhar o líder, ela não coloca nem eu e nem você. A gente acabou de voltar. O Arthur voltando, ela volta para o critério de não colocar quem acabou de voltar do paredão. Ele voltando, volta a ser tu e eu, disse Gilberto, indicando que a influenciadora colocar a dupla na mira do próximo paredão. Fiuk escuta atento e fala ao colega. Ela não pode ganhar o líder, senão a gente se lasca. João, Camila, Juliette não vota em nós, somos em oito. Nem eu, nem tu vota na gente. Um vai ser eliminado amanhã, ou seja, só vi que é perigo de líder para a gente, independente de quem sai. A Vi não pode ganhar o líder. A Vi não tem o voto nem do João e nem da Camila, nem da Juliette. Se a gente pegar o líder, tem que ser ela de cara, senão a gente toma no rabo, avaliou Gilberto. Sim, sim, concordou Fiuk. Gilberto disse que com Vitube no paredão e pouca sendo eliminada, restarão seis votos na casa. O pernambucano afirmou, ainda que terá combinar voto com Arthur, mas não votará em Camila, João ou Juliette, caso pouca não seja eliminada. Gil disse que também não votará na funkeira novamente. Ninguém indica a gente de primeira. Nós estamos em três, disse Gil, se referindo a ele, Fiuk e Arthur. Dá para se salvar. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser essa conta. Três a três. Se for os dois mais votados, aí é que um de nós vai acabar indo pelos mais votados. E aí, a gente consegue passar para o top seis? Especulou o brother. Vai depender da próxima liderança, respondeu Fiuk. Se for vir, lascou para nós, concluiu Gilberto.